Chico, eu tenho um amigo que está no sétimo casamento e está bem, mas ele me disse que se ele pudesse voltar para o primeiro, talvez fosse melhor, porque ele ainda tem gratas recordações ao primeiro e está com 70 e poucos anos e elege a primeira mulher como a grande mulher da vida dele. Você que também tem uma vasta experiência nessa área, você pode nos falar disso? Gostaria de falar disso? Não, acho que é o seguinte, acho que casamento, em primeiro lugar, acho que é a coisa mais certa da vida, né? Porque a gente andando de dois em curto caminho, divide, né? Os casamentos meus terminaram, muito menos por culpa minha, eu não fui o promotor dos desenlaces, eu fui, de um modo geral, o concordante. Eu sei que viver comigo é dificílimo, mas também acho que quem não viver comigo não vive com ninguém. Porque eu sou um cara de poucas reclamações, de poucas exigências, eu não, sabe, não sou machista, não sou, eu tenho tudo para ser um coronel do Nordeste, que meu pai era, né? Meu pai era um coronel, coronel sem farda, mas não me considero como sendo. Eu dou uma liberdade, talvez até excessiva, para os meus filhos todos e não sou exigente. Mas, claro, não tenho hora, eu estou um dia em Porto Alegre, do outro dia em Joinville, estou viajando, vou gravar, mas eu não dou aquela assistência normal, do homem normal, do cara que chega, tu trabalha às sete horas, ele só vai trabalhar. Eu não tenho feriado, eu não tenho dia santo, eu não tenho... O único dia que eu sei que eu não trabalho é o carnaval. Mesmo assim, já houve carnavais em que eu trabalhei, fui para clubes entrevistar a gente e tal. Então, o artista é uma profissão estranha, ela é rara, por isso é difícil. Qualquer um de nós pode ser general desde que faça agulhas negras, mas não são muitos os generais que podem fazer o azambuja. Então, o artista é uma classe de exceção. E a vida é diferente, não tem horário para comer, isso tudo vai complicando. As mulheres, elas vão se desagradando, apesar de eu ter casado sempre com o artista. Os meus casamentos, eu não tenho me arrependimento de nenhum, porque de todos eles eu ganhei filhos e isso aí é o prêmio maior da vida. Não há nada na vida que explique melhor um casamento que justifique, não sei o filho. Não sei como pode existir casais sem filhos, quando os dois podem ter filho. Quando um dos dois não pode, eu aceito. Mas podendo, o cara que evita, ele não sabe o que ele está perdendo. Com o filho é a coisa melhor da vida. Então, não tenho repúdio por nenhum casamento, mas não me casaria de novo com nenhuma das mulheres com quem eu fui casado. Mas você mantém uma relação cordial? Com todas elas. Com todas elas. E até elas próprias, umas com as outras, de um certo modo, sim. Se dão, são civilizadamente, que se adorem. Não sei da mulher do Nazareno. Não há nenhuma da qual... Não, porque é um detalhe importante, eu não saí de uma para a outra, eu saí de uma e aí pintou a outra. Está certo? Não foi? Então não há por que aquela ter raiva da outra. E a relação com os filhos? Como é que é? A relação com os filhos, isso aí eles que poderiam responder. Eu sou um... Um dia, um dia das mães, eu tinha quatro nessa ocasião, eu estava os quatro juntos, eu falei, estou cortado com vocês. Por quê? Porque o dia das mães ninguém me deu um presente. Eles disseram, opa, é mesmo. Todos eles juntos. E com os netos, Fico? Que tal a ser avô? A ser avô para mim foi... Eu não pude saborear o ser avô como o Azul da Aranha que disse que ser avô é pai com açúcar, né? Por uma razão, porque eu tenho um filho mais novo que minha neta. A minha neta, durante muito tempo, chamou meu filho de tio neném, porque ele era mais novo que ela. O Bruna, o Cacassula. É, então eu não... E como eu paro pouco em casa, então eu não tenho com eles essa... O que terei, né? Porque vai ter uma hora que em Petrópolis vai ser a casa do vovô e eles vão passar o domingo comigo e vou ter aquilo que eu sonhei muito. Na minha casa de São Conrado, que tive que largar porque ela ficou grande demais. Eu, minha mulher e meu filho lá dentro, havia dias em que nos encontrávamos. A casa era enorme e tal. Agora, Chico, um dia você me contou uma história que eu achei muito interessante. Que, como você tem cinco filhos, que você gostava muito de trabalhar quando eles eram pequenos, com eles perto da mesa. Sim, eu botava na gaveta. Pois é, dentro da gaveta e tal. E que isso, hoje o Cícero já está grande, já tem sete anos, né? Já tem sete anos e você sente muita falta de um bebê perto da gaveta. Ah, certo, certo. Mas é isso que quer dizer que vem mais por aí. Não. Não. Eu já falei, eu conversei muito com a minha mulher porque... Tentando. Não, não é isso não. Nós estamos numa discussão que eu queria adotar um, né? Ela não quer ter filho mais, por problema de idade. Ela acha que não tem mais idade para ter filho. A Regina é moça. Eu sei, mas aí até ela se convencer de que não, ela não quer. Então, mas ela quer adotar uma menina e eu quero um menino porque eu estou acostumado, eu tenho cinco homens. Então, para mim, eu não sei nem como brincar. A minha neta, eu não tenho intimidade com ela porque... Sabe, eu estou muito condicionado a forte apache, a futebol, a luta de boxe, só homens. Cinco homens. Então... Mas as meninas agora, Chico, elas brincam de forte apache. Elas brincam, né? Elas brincam, carro, carrinho.